O Rio de Janeiro vai suceder à cidade francesa de Estrasburgo como capital mundial do livro em 2025. O anúncio foi feito nesta sexta-feira pela Agência das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. A Unesco destacou que esta é a primeira vez que uma cidade de língua portuguesa é eleita capital mundial do livro. A antiga capital do Brasil, famosa pelas praias, carnaval e por pontos turísticos como o Pão de Açúcar e o Cristo Redentor, vai se tornar a 25ª cidade a deter este título desde Madri em 2001. Cidades de todo o mundo receberam o título desde então, incluindo Alexandria, Nova Delhi, Bogotá, Buenos Aires e Guadalajara. A atual capital do livro é Acra, capital de Gana. A diretora-geral da Unesco, Audrey Azulay, afirmou que os livros são ferramentas vitais para acessar, transmitir e promover a educação, a ciência, a cultura e a informação em todo o mundo. As comemorações na cidade do Rio de Janeiro começaram no dia 23 de abril de 2025 e, segundo a Agência da ONU com sede em Paris, contribuirão para a alfabetização, educação e combate à pobreza. Legenda Adriana Zanotto